Camisas, canecas, moletons, actions, mousepads e muitos outros itens incríveis com tema de anime você só encontra na camisas nostálgicas e na descrição comprando qualquer coisa lá você dá uma força aqui pro canal. Valeu é nóis! Meus nobres otakinhos, sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal e depois de muito tempo trazendo finalmente mais uma lista de jogos aqui pra vocês. Há uns bons 3 anos atrás eu trouxe aqui no canal um top 10 com os melhores jogos de anime para o Playstation 2 e dessa vez então eu trago essa mesma lista só que no Playstation 3 porque eu tava fazendo aqui algumas pesquisas e eu acabei descobrindo jogos interessantes que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Já aproveita e comenta aqui abaixo o seu jogo preferido de anime do Playstation 3, eu quero ler os comentários e dar muito coraçãozinho também. Só queria avisar logo de início que essa lista eu separei alguns jogos, alguns que eu já joguei, já zerei, outros eu nem sabia que existia, então que fique aqui claro que eu não organizei os jogos do melhor pro pior, enfim, são jogos bons, alguns nem tanto, mas eu acho que deu pra entender como é que vai funcionar. Não se esqueça, é claro, de deixar o like se é muito importante, se inscreve no canal se você for novo, afinal de contas temos vídeos aqui de domingo a domingo, vídeo todo santo dia e temos live também no outro canal, link na descrição, confere tudinho aí, agora chega de enrolação, solta a nossa intro antiga e bora começar. Pelo que eu pude entender, já que eu não manjo tanto, Persona é uma franquia de jogos de anime, né, por assim dizer, que é bem grande, são uns 5 jogos, se eu não me engano, deve ter mais jogos porque eu não manjo tanto, mas tem em muitos consoles, muitas plataformas e os jogos são bem legais, pelo que eu pude ver, muita gente gosta, eu sou suspeito pra falar porque eu não conhecia essa franquia aqui, mas temos aqui o Persona 4, eu decidi colocar ele na lista porque o Persona 5 pesava mais de 30 GB, esse aqui pesa, sei lá, acho que só 7. Como vocês já sabem, eu não manjo muito, não sou muito chegado em jogos nesse estilo aqui, né, jogos mais arcades, mas eu sei que muita gente gosta e o jogo é muito bonito, cara, eu gostei bastante do gráfico dele e também do modo de combate. E como eu sou horrível em jogo arcade, eu gostei bastante quando eu baixei isso aqui pra jogar um pouquinho antes de gravar, porque é um jogo muito fácil, assim, questão de comando. Então pra quem é noob, pra quem é horrível em joguinhos de luta, talvez Persona seja, sei lá, uma boa pedida pra quem quiser aprender a jogar, porque eu acho Street Fighter, The King of Fighters e até Dragon Ball FighterZ é um tanto mais complicado de jogar do que isso aqui. Na dúvida, tu soma certo e quebra esse controle tudinho que dá certo, faz algum combo legal aí. E sinceramente, cara, eu acho que eu vou fazer um torneio desse jogo aqui, mano, porque eu achei ele muito legal, graficamente falando, a questão dos personagens, a questão até do próprio combate, eu acho que rende uma livezinha de torneio lá no outro canal. Mas enfim, Persona 4 tá aqui pra marcar presença. O negócio aqui é o seguinte, cara, como eu não tô nem um pouco afim de assassinar a pronúncia bem dizida do japonês barra inglês, eu não vou nem me arriscar a falar o nome desse jogo aqui, não. Mas está aí na tela, vocês estão vendo, e basicamente, vamos dizer que esse daqui é um Jump Fosse de Isekai e animes nesse gênero, barra estilo específico. Que basicamente vai ter aqui o Kirito, que é o único personagem que eu conheço dessa leva aqui, e vários outros personagens de animes do mesmo gênero de Sword Art Online. Então são animes de Isekai, com uma pegadinha, sei lá, um tanto mais romantiquinha, não sei, eu não manjo muito, eu sou um otaku Nutella, eu sou sua vergonha da profissão. Assim como o jogo anterior, esse aqui é um joguinho na pegada de lutinha, arcade, também tem modo história, mas ele também me lembra muito o jogo Smugin, ou será que os Smugins é que são baseados nesse estilinho de jogo aqui. A questão é que você tem uma leva bem grande de personagens que você está escolhendo aqui, tanto para você jogar, como também para fazer suporte. E como eu já falei, vai ter o Kirito aí do Sword Art Online, além de outros personagens do mesmo anime, e de vários animes misturados. É basicamente um Jump Fosse em 2D de luta. Então eu coloquei na lista porque eu também gostei dele e achei bem fácil de jogar. E os sprites aqui, porque, né, isso aqui, cara, é sprite, não tem o que fazer. Não chega a ser um 3D os personagens. O personagem é em 2D, mas o cenário algum são em 3D. Então tem essa mesclagem aí de 2D, 3D, 2D e meio também. E eu acho que para quem curte esse tipo de jogo, talvez esse jogo seja bom. E para falar a verdade, nem sabia que isso aqui existia, porque para para pensar, é um Jump Fosse bem restrito. Basicamente é um Jump Fosse com personagens de Sekai e animes do mesmo gênero, por assim dizer. Lutas de espada, porque aqui todo mundo tem espada. Luta de espada, né? Mas enfim, vamos para o próximo jogo. Eu assisti bem pouquinho Jojo e infelizmente foi o comecinho do anime, aqueles primeiros 13 episódios onde muita gente fala que é a pior parte do anime. Então provavelmente eu não desfrutei do que os grandes fãs dizem ser a melhor parte da obra. Mas eu estou aqui com um dos jogos dele no Playstation 3, inclusive tem jogo do Jojo no Play 1. Deve ser assombroso, porque também tem no Playstation 2. Então esse aqui é mais um jogo, assim como os anteriores, de modo Arcade, mas ele também tem o modo História, que também é em Arcade. Mas isso não vem ao caso, porque tem cutscene também. E o gráfico desse jogo eu acho ele muito bacana. E diferente dos jogos anteriores, esse jogo aqui, ele vai ter um modo Arcade mais voltado ali para o 2D e meio 3D. Não vai ser em spritezinho não, tá? Um negócio assim mais bonitinho. O negócio aqui é o seguinte, o gráfico do jogo é bem da hora, lembra bastante a arte do anime. De fato, bem diferenciado, que a gente já sabe como é que é Jojo, né? Jojo é um caso à parte. O anime até me agradou de certo modo no início, só que eu não senti aquela vontade de continuar, entendeu? E olha que de acordo com os fãs fervorosos, eu assisti a pior parte do anime, né? Que é o começo, esse primeiro arco aí que é bem desinteressante. Mas de certo modo eu achei legal e eu tava vendo na Twitch com vocês lá no nosso canalzinho. Mas é isso, um joguinho de Jojo na lista porque não podia faltar e eu sou horrível em arcade, pelo amor de Deus. Obviamente, meus amigos, não poderia faltar um jogo de One Piece aqui nessa lista. Então, eu estou aqui com One Piece Mundo Vermelho Ilimitado. Numa tradução bem genérica e, né, direta ao ponto aqui. E aí, vamos começar. Eu não sei nada sobre esse jogo porque dos jogos dessa lista, eu acho que esse aqui foi o único em que eu não abri antes de jogar. Então, vai ser uma experiência completamente nova aqui pra mim. Provavelmente, ele vai ser um dos jogos mais diferentes dessa lista, pelo menos até agora, já que ele não vai ser um modo arcade, assim como os outros estavam sendo até agora. Ele, de fato, vai ter um modo história e vai ter até cutscene bonitinha em 3D com gráfico do joguinho. E isso eu dou muito valor. Com certeza, isso é um crime mundial no mundo todo, mas eu não assisti One Piece ainda. Nunca vi um único app sequer de One Piece, mas algumas personagens me fazem querer muito assistir a obra porque, realmente, são personagens bem respeitáveis. Mas olha só, cara, dá pra, assim, pendurar nas coisas aqui. Muito aleatório, velho. Pô, o jogo do Homem-Aranha é One Piece Edition. Mano, olha pra isso, velho. Dá pra andar o mapa todo só assim, velho. Que loucura. E o gráfico do jogo é bonitinho, cara. Me agradou. Gostei, gostei. Achei da hora. E vai rolar uma cutscene. Observe. Temos aqui alguns marginais, aparentemente, ameaçando uma pobre moça em defesa. E a mulher canela, joelho canela, né? Tudo bem, tudo bem. Sem problemas. Não se preocupe. O grande Luffy chegou aqui para salvar o dia. E agora o modo combate será explicado para nós. Olha só. É Pik Naruto Impact aqui, ó. Vai aparecer 500 inimigos e você tem que derrotar todos. Tem um jogo de One Piece de PS4 e Xbox One e PC que é tipo Naruto Impact. Ele, sei lá, spawna muitos inimigos no mapa. E eu achei aquele jogo simplesmente hediondo. Eu prefiro um joguinho mais humilde assim, ó. Entendeu, ó. Coisa básica, coisa simples. O lupo vira até um avião aqui, ó. Ó, ó. Meu amigo, que coisa mais hedionda. Cara, por que eu tenho a ligeira impressão que meu jogo está um pouco acelerado? Ou será que o jogo é assim mesmo? Porque agora que eu parei para pensar, meu jogo está muito rápido. E tipo, eu estou jogando no emulador. Então talvez meu jogo esteja acelerado e eu não sei. E aí eu estou achando que é isso mesmo. Vamos logo para o próximo jogo, vai. Muito bem. Então agora eu trago para vocês o que eu posso dizer. Que é o jogo mais popular dessa lista. Ou pelo menos um dos mais conhecidos. Porque não tem como não conhecer o Jump Fossil do Playstation 3. No caso é o J-Stars Victory vs Plus. É um nome muito grande. E ele vai ter todos os modos de jogo que qualquer jogo nesse estilo tem direito de ter. Até modo aventura também e Victory Rush. Eu não sei que bulliofas é isso. E até modo história também. No entanto, eu estou aqui para fazer o modo versus padrão. Onde a gente escolhe alguns personagens aleatórios só para brincar um pouquinho. Assim, o modo de combate do jogo é até legal. É fácil fazer especial e tudo mais. Você se chama suporte. Você faz os especiais aqui bem da hora. O problema desse jogo é o mesmo problema que tem no Jump Fossil. É que vira uma bagunça de partícula e poderzinho na tela que tu não entende nada. Entendeu? Aí chega na hora da luta, mano. Tu nem sabe o que tu está fazendo aqui. De tanta coisa que tem na tela. Fica uma poluição visual muito grande, mano. Que quebra cenário e arranca pedra do chão. E é uma bagunça danada aqui. É um mata-mata todos por todos e nenhum por um. Entendeu? E é isso. Mas enfim, eu sei que tem gente que gosta desse jogo. E é claro que ele não poderia deixar de aparecer aqui nessa lista. Chegamos agora então na metade do nosso top. Estamos aqui então com Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Esse aqui que eu posso dizer com certeza. O primeiro Storm decente, assim, bonzão da franquia. Beleza. Eu sei que Storm 1 foi um jogo bom. Mas, cara, Storm 2 revolucionou bastante o que a gente tinha de jogo de anime na época. Porque ele foi lançado em 2010. Dois anos após o primeiro Storm. E no mesmo ano que saía Raging Blast. Tem Kaishi, Tag Team e vários outros jogos de anime também. Então, Storm 2, ele é um jogo muito bonito. Tanto artisticamente falando. Você vê a combinação perfeita, bonitinha. De gráfico 3D. Com uns 2D JPEG ali de fundo. O modo história é muito top. E ele vai desde o começo do Shippuden. Até a sétima temporada. Que é o arco do Naruto versus o Pain. E dali pra frente continua com Storm 3. O jogo é muito bom. O modo combate é excelentíssimo. E aqui eu já zerei o jogo. Então, não tem muito mais o que eu fazer. Infelizmente, o Storm 2 não conta com uma lista muito, muito grande. Gigantesca de personagens. Mas, isso foi corrigido e melhorado nos jogos seguintes. O modo combate também foi um pouquinho melhorado. Em relação ao jogo anterior. O primeiro Storm. Mas, aqui a gente ainda não tinha o melhor de Naruto Storm. Que foi aparecer lá no Revolution. No Storm 3, 4 e assim sucessivamente. Aqui a gente ainda tem aquele sistema de substituição que a gente via na saga Ultimate Ninja. Do Play 2. No caso, a substituição com Chakra. Ao invés de ter ali os tronquinhos contados, tudo bonitinho. A questão é que esse jogo, mano. Quando ele foi lançado. Ele recebeu notas maravilhosas. E com certeza é um dos melhores jogos de Naruto em quesito modo história. Porque ele é realmente muito bom, mano. Eu acho que o que peca aqui. É não ter nenhuma legendinha em BR, né mano. Por jogo 2010, ele não é legendinha em BR. Aí é Troll. Mas, enfim, mano. Storm 2 não poderia estar fora dessa lista de jeito nenhum. Recentemente, eu trouxe aqui no canal uma gameplay desse jogo aqui. Que é um jogo maravilhoso de Cavaleiro do Zodíaco, mano. De verdade. Eu gostei muito desse jogo. E eu tava até conjetando fazer uma série dele também. Mas isso não vai acontecer. No entanto, eu pretendo pelo menos fazer uma livezinha dele. Porque eu realmente gostei muito do jogo. O gráfico é maravilhoso. O modo combate em si é perfeito. E é claro, a melhor parte. Esse jogo, ele tem dublagem oficial em BR. Um dos últimos jogos de Cavaleiro do Zodíaco já lançados, né. No caso, esse aqui é o Cavaleiro do Zodíaco Alma dos Soldados. Ele foi lançado em 2015. E também tem para PS4, se não me engano. E essa aqui é a versão do Station 3, obviamente. Que é bonitinha, dublado. Com o agenda, tudo direitinho aí. Os áudios, tudo, mano. Na moral, o jogo é perfeito. Muito, muito bom. E olha que assim, eu nem cheguei a ver Cavaleiro do Zodíaco completamente. Imagina para quem é muito fã da obra. Esse daqui, com certeza, deve ser um dos melhores jogos. Não só por ser muito bonito. Esteticamente falando, graficamente falando. Mas também por ser uma delícia de jogar, mano. Isso aqui é uma delicinha. Olha que coisa boa, mano. Vamos ativar aqui o hack do Cosmos. Toma, me dervasso. Mentira que eu ganhei. Mentira. Nossa, eu pelei muito, velho. Nossa, eu joguei demais aqui agora. Eu até perdi o foco aqui no vídeo. Mas é isso. Próximo jogo. Lançado em 2010, esse jogo deveria e merecia ter Tinkaiichi 4 oficialmente no seu nome. No entanto, Dragon Ball Raging Blast, lançado em 2010, é com certeza um dos melhores jogos de Dragon Ball que a gente tem no Playstation 3 e, obviamente, também no Xbox 360, sendo exclusivo de ambos os consoles. Esse jogo traz uma lista muito boa de personagens. E, se eu não me engano, esse daqui é um dos jogos de Dragon Ball com maior quantidade de modo de jogo diferente para você fazer. Desde modo online, modo versus, survival, trial, mano, tem de tudo aqui nesse jogo. E ele vai seguir, basicamente, aquele modo de combate gostoso que a gente já tinha lá no Tinkaiichi 3 e também no Tinkaiichi Tag Team. E esse jogo possui um gráfico que eu vou lhe dizer, viu? Bonito. Eu acho muito bonito o gráfico desse jogo. Na minha opinião, um gráfico bem mais decente que o gráfico que a gente ia ver lá no Battle of Z 4 anos depois e também no Xenovest 5 anos depois. Para mim, esse daqui deveria ser o gráfico, sei lá, perfeito para um jogo de Dragon Ball que foi sim melhorado em Raging Blast 2 e foi lançado um ano depois, em 2011, se eu não me engano. Você pode até me perguntar, mas Chavinho, por que você colocou Raging Blast no lugar de Raging Blast 2? É óbvio, meu consagrado. Eu sei que Raging Blast 2 tem mais personagens, tem um gráfico melhor, mas, cara, esse jogo aqui possui modo história. E é um modo história muito completinho, você tem todas as sagas, incluindo os filmes também. E, obviamente, tem até direito a famosa saga EC, onde temos batalhas alternativas e nada convencionais. Mas, enfim, o jogo aqui é muito da hora. A minha única crítica fica realmente ao modo combate em relação aos controles, que eu acho que os controles aqui muito ruins. Tipo assim, tu carrega o Kina setinha para baixo e tu faz especial no analógico. Isso aí eu já não sou muito fã, entendeu? Eu acho que podia ter mantido uma mecânica parecida com a que a gente via na saga Tenkaichi. Já que o jogo se propõe a ter uma mecânica, até mesmo uma câmera e combos similares a Tenkaichi, entendeu? Então, eu acho que se deixasse os controles mais parecidos, seria melhor ainda. Mas, enfim, manitos. É isso. Vamos para o próximo jogo. O negócio é o seguinte, meus manos. Dragon Ball Xenovest. Quem diria que eu teria que falar isso de novo. Mas, mano, Dragon Ball Xenovest é simplesmente um dos melhores jogos de Dragon Ball dos últimos tempos. E, com certeza, o primeiro Xenovest é o melhor jogo de Dragon Ball que a gente tem para Playstation 3. E eu já fiz, acho que umas duas séries desse jogo aqui no canal. Fiz uma série num jogo com procedência duvidosa, né? Meu primeiro Xenovest sim, não era original, admito. E depois eu comprei o jogo na Steam e fiz a nossa segunda série com outro personagem. E depois acabei jogando no Xenovest 2 e também fiz outras duas séries naquele jogo. A questão é... Dragon Ball Xenovest, ele traz uma proposta bastante diferente para o que a gente já via em toda a saga Dragon Ball como um todo. A gente tem, então, não só as sagas padrões, como a gente já conhecia. Mas a gente tem aqui uma história, digamos que alternativa. Com lutas distorcidas e inimigos mais fortes ainda. E alguns pequenos imprevistos ao longo da história. Na minha opinião, o Xenovest 1 é bem melhor que o segundo, né? O Xenovest, na minha opinião, é um jogo melhor. Mas há controvérsias nisso, eu sei que todo mundo concorda, mas é só a minha opinião. Acontece que a criação de um personagem era algo que a gente já via lá no Ultimate Tenkaichi, lançado em 2011, se eu não me engano. No entanto, não foi tão bem aproveitado naquele jogo. E os caras decidiram colocar aqui e realmente criar um personagem de Xenovest é algo maravilhoso. Agora, só fazendo uma pequena correção em datas, o Raging Blast é de 2009, tá? Raging Blast 2 é que é de 2010. Eu tive um pequeno bugzinho ali, mas já está corrigido. Agora sim, para fechar aqui a nossa lista com chave mestra de ouro. Eu não poderia deixar de falar dessa obra-prima dos videogames. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Buster. A versão com todas as DLCs e que também roda a 60 FPS. Enfim, esse daqui é sem sombra de dúvidas um dos melhores jogos de Playstation 3. E com certeza não existe nenhum outro jogo de anime melhor no Playstation 3 do que esse jogo aqui. Ele é maravilhoso, ele é lindo, ele é bonito. É simplesmente uma obra-prima. Trazendo os principais arcos de Naruto Shippuden, pelo menos alguns bons, outros com muito filler, outros sem pena em cabeça. Mas a questão é que esse jogo aqui em si é muito bom, é muito bonito, é muito fofo. As cutscenes são maravilhosas, a progressão da história é uma delicinha. Tu se sente simplesmente assistindo o anime jogando isso aqui. Porque, de certo modo, acaba tendo mais cutscenes do que luta, de fato. Claro que você, felizmente, pode esquipar todas. E, felizmente, também todas as cutscenes estão legendadas. Ponto, coisa boa. Aprenderam que BR também é gente. O modo combate aqui também foi aprimorado em relação ao jogo anterior. Então, o combate tá mais bonitinho, tá mais fluido. O combo tá melhorzinho também. Já tem a implementação lá do sistema, lá dos tronquinhos, pra poder usar a sua substituição. Então, o jogo é perfeito em todos os sentidos. Também possui uma lista de personagens bastante ampla. E o modo RPG aqui, de passar de fase, o famoso modo história, vai seguir, basicamente, o que a gente já via em Naruto Storm 2. Com o mapa relativamente grande, alguns bem menores. E aquela mistura de gráfico em 3D com imagens JPEG ali, 2D padrão, estática. A animação é maravilhosa, cara. E as lutas também, simplesmente, uma delicinha. E esse jogo, como ele continua diretamente de onde o Storm 2 parou, Ele começa lá no final, né, do arco ali do Pain. Basicamente, esse jogo começa na reconstrução da Aldeia da Folha pela milionésima vez. E ele vai até mais ou menos o início ali da Guerra Ninja. Mais ou menos, assim, metade da guerra, quando o Naruto já vira amiguinho da Kurama. Tem a batalha imunda contra todas as bijus, né, que é difícil pra caramba. E é basicamente isso, rapaziada. Esse aqui foi o nosso Top 10 melhores jogos de anime do Playstation 3. Espero que vocês tenham gostado. Drop like se você curtiu, se inscreve no canal e comenta aqui se acabou faltando algum jogo de anime que você gosta muito. Eu não coloquei aqui nessa lista. Deixe também sugestões nos comentários de outros vídeos que vocês gostam de ver nesse meu vestido. Sei lá, talvez um Top 10 jogos de luta, jogos de corrida, qualquer coisa do tipo. Vejo vocês em um próximo vídeo. Muito obrigado, valeu é nóis e falou!